Oi, eu sou Luziana Lully Brasil. Hoje eu tô gravando aqui fora, então vai ser o barulho grande, mas é porque meu marido tá ouvindo música, eu não quero levar estraga. Então, eu sou Luziana Lully Brasil e hoje eu vou falar pra vocês sobre como e por que eu vim para o Canadá a primeira vez que eu vim em 2006. Então, como você já... quem já viu, tem um vídeo sobre como é que eu conheci meu marido brasileiro, naturalizado canadense, brasileiro canadense. Então, eu tô de óculos, fica escuro no sol, por isso que tá parecendo que eu tô de óculos escuro, mas não tô não. Mas vamos lá, porque senão não dá tempo, esse vídeo vai ter no máximo 10 minutos. Então, casei, meu sogro foi lá em Maceió um mês depois, gostou da minha família, viu que a gente não estava querendo enrolar... Ei, tá dando bateria fraca. Querendo enrolar o filho dele e tal, quis que eu viesse morar com eles, mas eu não queria, né? Porque, primeiro, que eles não eram a favor no início, né? E aí, o pai do meu marido, meu sogro, ele gostou, mas ele não garante que a mulher dele ia gostar, né? Mas, enfim, a nossa vida, mesmo o pai dele gostando, a nossa vida continuou no Brasil, só que ele não podia, meu marido não podia ficar no Brasil mais de seis meses, porque o governo, ele recebe benefício, não é salário, não é aposentadoria, né? Porque o acidente dele não foi no trabalho, foi em casa. Então, ele recebe benefício e esse benefício precisa que a pessoa faça prova de vida todos os anos. Seja por enfermeira, seja por médico, essas coisas, tem que estar presente no Canadá. Todo mundo no Canadá sabe disso. Então, ele disse pra mim assim, olha, eu disse a ele assim, se eu passar num concurso, eu posso sustentar você aqui e você não precisa voltar para o Canadá. Você pode visitar sua família e tal, porque eu queria ficar em Marseille mesmo. E aí, a gente começou a ver os prós e os contras de ficar no Brasil. A gente estava morando a sete quadras da praia, né? E cinco quadras do shopping, o shopping principal lá de Maceió na época. Então, eu estava muito bem assim. Só para ir para o centro da cidade ou para ir visitar meus pais, é que a gente ia precisar ou pegar um táxi ou ir a pé. Porque os ônibus do Brasil todo não tinham um acesso adequado para a cadeira de rodas na época, em 2005. O presidente na época era o Lula e ele disse, exigiu que os ônibus começassem a se adequar a existência de pessoas com deficiências físicas, né? Porque era muito difícil. Se a gente queria que os deficientes fossem trabalhar, a gente também tinha que dar condições de eles irem trabalhar. Então, como é que pode? Por exemplo, está tendo para a Olimpíada nessa semana. Ninguém está prestigiando eles. Ninguém sabe a dificuldade que é aquele povo estar preparado para aquela Olimpíada, né? Porque toda dificuldade existe para eles chegarem em um lugar de treinamento. Mas naquele tempo era pior. Hoje tem acesso. Naquele tempo não tinha. Naquele tempo tinha. Eles começaram a botar só para obedecer ao que o presidente mandou. Porque na época dizia, era para até 2016, parece. Não. Eles, 2010, eu não sei, 2010, eu acho. Eles deram um limite para eles começarem a se adequar. Um tempo longo, né? Para eles se adequarem. E aí, o ônibus tinha, tinha ônibus às sete horas da manhã para o povo ir trabalhar. Voltando às oito. Depois tinha o mesmo ônibus, o mesmo ônibus. Ia para o centro e voltava às oito. Ia para outro bairro e voltava às oito. Então, sete horas da manhã. Ao meio-dia, tinha outro voltando a uma hora. E seis horas da tarde. Dizem que tinha um lá para as tantas da noite, mas eu nunca vi. Todos os motoristas disseram que aquele era o último ônibus, o de seis horas, que voltava às sete. Inclusive, até uma vez meu pai se atrasou de levar meu irmão para a universidade. Que ele estava cursando psicologia. E eu disse, eu levo você. Ele disse assim, não, vai que o ônibus que chega não tem acesso. E a gente não tem como comunicar ao pai que a gente vai estar pegando o ônibus. Então, deixa para lá. Mas, às vezes esses ônibus vinham com o elevador quebrado, ou o cobrador ou o trocador, como tem gente que chama, não sabia operar aquilo ali. Ou o motorista não sabia operar. O motorista dizia que esqueceu a chave na garagem. Só que todo mundo sabe que não esqueceu, que a chave estava ali com ele. Mas ele não queria para não se atrasar. Então, tinha essa dificuldade. Quando eu estava vindo para o Canadá, eu digo já como é que eu vim. Mas quando eu estava vindo para o Canadá, a gente fez uma viagem para Rio de Janeiro e para Guarulhos, São Paulo, né? E aproveitei para ir conhecer, para ver se alguma pessoa que disseram que era mãe da minha mãe, que minha mãe nunca conhecia a mãe dela. O nome da mãe dela é Maria José da Conceição. Hoje em dia, se estiver viva, deve estar com 80 anos. Eu queria saber se foi trote da prima dela, que Deus a tenha, porque ela já se foi, ou se foi verdade que essa pessoa era realmente a mãe dela. Ela escreveu uma vez e depois não escreveu mais. E aí a gente foi, eu e meu marido fomos lá. Meu marido e eu, né? Nós fomos lá. Em Parada de Lucas. Chegando do lado, não era ela. Eu tinha foto da mulher. A mulher disse, olha, é muito chato, porque ficaram ligando para mim, ligando, ligando, e não sou eu, né? Ok, a gente foi para a Parada de Lucas. Na volta, não tinha ônibus. A gente foi, pegou um metrô até um certo ponto. Depois daquele ponto, avisaram para a gente, olha, é melhor você descer aqui e pegar um táxi, porque nas próximas estações não tem acesso para a cadeira de roda. E eu achei absurdo, porque a maioria dos eficientes que pegam transporte público já vivem nas regiões carentes. Então, assim, botar na parte turística e não botar na parte que realmente precisa é safadeza, né? Então, teve esse problema. Então, na volta eu tive que empurrar a cadeira de roda desde Parada de Lucas até Copacabana, né? Quem conhece o caminho que passa pelo, como é o nome, pelo aquele cemitério famoso, sabe como é longe. Aquele cemitério São João, acho que é o nome desse. Então, é difícil. Em Guarulhos também foi a mesma coisa, a gente teve que fazer tudo a pé, porque não tinha transporte, porque tivesse acesso. Se tinha em outro lugar do Brasil, eu não sei, mas pelo menos nos lugares que a gente andou não tinha, em 2005 e 2006. Lembrando que eu vim em 2006. E como é que eu vim? Quando você dá entrada aí, Sponsor Family, que é o visto para família, você tem que dar entrada, você que é a pessoa brasileira, e o cidadão que mora aqui tem que dar entrada. Mesmo que você namore, que vive junto, mesmo que não tenha casado, mas que viva junto, tem que provar isso. Então, ele deu entrada, eu dei entrada, pega todos os documentos que provam que você casou, ou que você vive junto, que vocês namoraram X tempo, e manda. Então, do tempo que a gente deu entrada nesses papéis, até 2008 meses, 2006, que deu entrada em 2005, em 2006, não tinha saída ainda, saiu no meio de 2006, 8 meses. Aí, meu marido disse assim, olha, eu vou para aí, quando eu for, você vem comigo, porque aí garante que não vai ter problema para vir. Então, foi assim que eu vim para o Canadá. Como foi a vinda, eu vou contar em outro vídeo, porque já deu o tempo de terminar. Obrigada por ter assistido, beijos e fiquemos com Deus.